Judicududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Na xota das piranha, perverso vai botar na xota das piranha Olha só essa mina que filha da puta, ela pega a piroca da xota e mama, 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 mama Mami não arranha, mama, 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 mama Mami não arranha, mama, 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 mama Mami não arranha, que boca bonita, que boca legal Mais bonita ainda, massageão do meu pau Que boca bonita, que boca legal Mais bonita ainda, massageão do meu pau Ela passa a língua, ela mete a boca Ela passa a língua, ela mete a boca Olha pra mim com essa cara de puta e pede pra gozar na boca Ela passa a língua, ela mete a boca Ela passa a língua, ela mete a boca Ai, ai, ai coração, não mostra não, caralho Ela passa a língua, ela mete a boca Olha pra mim com essa cara de puta e bege Pagosa na boca Ela passa a língua, ela mete a boca Olha pra mim com essa cara de puta e bege Pagosa na boca Pagosa na boca Esse é o DJ Alvi Comilão da MCC Perverso vai botar na xota das piranha Perverso vai botar na xota das piranha Olha só essa mina que filha da puta Ela pega a piroca da xota e mama, 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 mama Mami não arranha, mama, 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 mama Mami não arranha, mama, 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 mama Mami não arranha Que boca bonita, que boca legal Mais bonita ainda, massageando o meu pau Que boca, que boca bonita, que boca legal Mais bonita ainda, massageando o meu pau Que boca, que boca bonita, que boca legal Mais bonita ainda, massageando o meu pau Ela passa a língua, ela mete a boca Ela passa a língua, ela mete a boca Olha pra mim com essa cara de puta e pede pra gozar na boca Ela passa a língua, ela mete a boca Ela passa a língua, ela mete a boca Ai, 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 coração, não mostre não, caralho Ela passa a língua, ela mete a boca Ela passa a língua, ela mete a boca Olha pra mim com essa cara de puta e bege Fagoza na boca Ela passa a língua, ela mete a boca Fagoza na boca Esse é o DJ Alvi Comilão da MCC